Ô Steve, tem um tratamento diferenciado pra aquele cara que você puxou a capivara dele e você viu que é um cidadão de bem que só foi preso por causa de pensão mesmo? Ou seja, eu vou especificar melhor. O cara ficou desempregado e a gente sabe que pra lei não interessa. Tá desempregado, você tem que estar se expulso. Existe um tratamento melhor, em respeito à dignidade humana dessa pessoa, por saber que ele ficou desempregado, nunca foi preso, não tem passagem, não tem nada, e por estar desempregado ele não conseguiu pagar e foi preso? Ó, a questão da dignidade humana, né? Isso aí tem que ser todos, infelizmente, né? O cara matou uma criança, dignidade humana, entendeu? Cometeu um abuso, dignidade humana. Mas esse cara, ele fica separado já, já é normal, entendeu? Mas há um tratamento melhor, não é melhor no sentido que pra nós é pior. Mas você não vai olhar com aquele olhar, tipo assim, é um bandido, um criminoso. Esse cara não fica no meio de criminosos mais... De alta periculosidade ou de médio. É, esse cara, ele fica numa cela separada lá, tá? Esse cara... Geralmente costuma ficar quanto tempo preso essa galerinha? De 30, 60 dias, né? É. Agora, se não me engano, pode até 90, não sei. No máximo. É, no máximo. Só que ele sai e ele tem um mês pra pagar, se você não paga ele volta. Volto. Entendeu? Só que aí você fala... Agora você fala o seguinte, é. Olha, pensa comigo. Eu deixo o cara preso 60 dias, o cara perde o emprego, sai pra rua. Ele vai pagar como, cara? Por que você não dá esses 60 dias pra ele quitar a dívida, trabalhando? É. Se você não pagar esses 60 dias, é cana. É, aí seria o correto. Você tá entendendo? É. Eu já vi cara chegar chorando que o cara, pô, eu não paguei. Nunca foi bandido, nunca foi preso, nada, nada, nada. A passagem que o cara tem é pensão alimentícia. É sacanagem, eu não concordo com isso. Tá entendendo? Porque aí o cara vai pegar uma grana emprestada com alguém do família. Vai se virar, pô. Eu medo de ser preso. Vai ter que virar, vai ter que virar. Leonardo aí falou assim, eu comprei um prédio aqui em Goiânia. O meu único objetivo desse prédio é pagar pensão. Por quê que você fez isso? Não, é que eu tenho medo de ser preso. Eu vi falando no podcast. Rapaz, pra você ser preso hoje em dia, é isso aqui, ó. Qualquer coisinha que você fizer. Mas eu vou discordar de vocês, tio. Eu acho que não é pensão, não, que tá prendendo o povo hoje, não. É falar do STF. Se você falar do STF hoje... Dia 8 de janeiro. Se você falar do STF hoje... Meu Deus do céu. Você pode ver que o tio Ronan tá afastando o microfone, você viu? E se você falar do STF, você vai mais preso que... Falar do casca de ovo piorou, né? Mestre, você acha que o STF, com essas decisões monocratas, né? Você acha que monocratas, né? Pra não falar outra coisa, você acha que isso tá com cabeça de ovo lá, né? Infelizmente, essa parcialidade da alta coxa do nosso Poder Judiciário do Brasil influencia também no criminoso, no bandido, achar que pode fazer as coisas, que tem liberdade, que não vai dar em nada, que a justiça tá do lado dele. E vou mais além. Você acha? Porque isso agora aqui é direito. Aqui é direito. Vamos entrar agora no campo direito. Isso aqui não é achismo. É igual, o sol é sol, a lua é lua, a terra é terra. Não tem como. Se eu falar que a terra é quadrada, não tem como. Ela é redonda. Se eu falar que o sol não queima, não tem como. O sol pega, queima, machuca. Né? Então, assim, isso é fato. Nós temos um ex-presidiário na presidência. Isso é fato. Ele foi condenado em várias instâncias, foi preso. Teve prova, teve delação, teve tudo. Devolveu o dinheiro. A pergunta é, além do judiciário, como eu expliquei pra você, você tem um presidente, que é um bandido, cara. É um bandido, tá lá. Isso influencia, isso motiva mais ainda a galera da criminalidade. E depois, o que você contasse pra nós? Como que os presos reagiram depois da aposta do presidente Lula? Eu tava de plantão. Nossa, tava de plantão, cara? Cara, eu vou te falar uma coisa. A intenção, hoje, né? Dessa alta cúpula, né? Dessa instância superior de direita aí. A intenção deles é amedrontar a sociedade. Isso chama-se implantação de quê? Comunismo. Você tá entendendo? Assim, no meu ver, a intenção deles nada mais é que amedrontar a sociedade, cara. Então, assim, você pega um... Eu já vi, né? Temos colegas policiais que votaram no partido, né? E, coincidência, né? No 13, agora que eu tô pensando nisso, agora nós temos colegas que votaram neles, que tem a coragem, a humbridade de virar e falar assim, ele foi inocentado. Ah não, pelo amor de Deus, é demais. Cara, os caras não sabem... É isso, o cara tem que voltar pro primário. É o que eles pregam hoje. Voltar por isso fundamental. Nós temos um ex-presidiário. Cara, eu ia falar um nome, mas aí ia foder meio mundo. Cara, você tem um ex-presidiário como presidente, cara. Não existe isso, né, Chico? Você tá entendendo, cara? E eu te falo, cara. Você pega o Marcin VP, você pega o Marcola, se esses caras saírem da cadeia e esses caras candidataram o cargo público, esses caras vão ser eleitos, cara. Vão ser eleitos. Pra quê, cara? Você já viu aquela série Narcos? Narcos. Os caras, quando dominam o tráfico de uma região, depois eles já começam a se infiltrar na política. Porque... E aí... Obrigado.